É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área e adivinha o que tem aqui dentro aqui ó Se liga no som aí no pandeiro Opa, já falei, é um pandeiro, já falei aqui Então é um pandeiro rapaziada Não deu nem tempo de vocês adivinhar Esse pandeiro aqui quem comprou foi a Denise L. Gardinho lá de presidente pro Dentro de São Paulo E esse pandeiro ela comprou o pandeirinho de choro aqui ó Tem na minha loja virtual, aqui tá no Mercado Livre que eu também vendo Ela pagou só 90 reais nesse pandeiro bonitão aqui ó Beleza? Esse pandeiro aí pode ser seu também galera ó Pandeiro de madeira bonitão Beleza? Segue as fotos aí pra você ver aí ó É só entrar no meu Mercado Livre e clicar ali em comprar ó Comprar Beleza? Você pode pagar até ó 12 vezes de 8 reais ó 8 reais e 70 No cartão Visa, Mastercard tem tudo aí ó Beleza? O frete a gente pode combinar aí Beleza? Vou tá mandando pra você Muito obrigado Denise e Gadinho pela compra desse instrumento musical Valeu, valeu